É engraçado, o meu marido fala assim que o dinheiro faz dinheiro, né? Sim, sim. E que a gente precisa investir e fazer com que esse dinheiro aumente. Ele fala muito isso pra mim, a gente conversa muito sobre isso. E ele me ensinou algumas coisas assim em relação à questão financeira. Mas, às vezes, na nossa cabeça, a gente que tá de fora, a gente acha que é tudo muito fácil. É. Que é muito fácil. Isso que você tá me falando é surpreendente, porque você começa a guardar dinheiro depois de 10 anos e as pessoas falam, tá, mas viveu como? Você pagou todo mundo, dormiu tranquilo e só depois de 10 anos você começou a curtir, de fato, a tua vida com a tua família, né? Sim, é. Porque, assim, nunca foi fácil. Tinha noites que a gente passava sem dormir, de preocupação, de pagamento de funcionário, né? Porque é muito bonito. A pessoa fala assim, ah, eu comecei um negócio, mas e a parte difícil? Todo mundo quer ensinar a parte fácil. Nas minhas mentorias, eu ensino a parte fácil e também tem que ter a parte difícil, que você tenha as preocupações de pagamento com fornecedor, você tem que pagar funcionário. Porque hoje, se você não paga funcionário, amanhã não vem isso. Você abre um restaurante, você não paga cozinheiro, quem vai cozinhar? É verdade. Qual é a pergunta que mais se faz nas palestras? Olha, são várias. As que estão mais me fazendo agora, eu falo assim, como que eu fico milionário rápido? Como é que eu fico milionário rápido? Então, é o que estão me perguntando. Nós fizemos uma palestra semana passada, estive com o Ricardo Nunes, né? Com o Ricardo Eletro, um dos maiores empreendedores aí do Brasil também. Sim, que fechou, né? Ele tinha fechado as empresas. Ele vendeu para um grupo americano, né? E hoje ele é mentor também, palestrante, e eu fui convidado para estar junto. Consegui entender por que ele vendeu tudo, assim? Acho que cansou, né? Chegou uma hora que cansa também, né? Foram 25 anos de Ricardo Eletro, foram 25 anos. E chegou uma hora que tinha muito acionista, e os acionistas quiseram vender para esse fundo americano. Já era uma empresa que faturava 12 bilhões por ano, né? Um bi por mês. Então, era uma loucura. Mas o Ricardo, né? O Ricardo Eletro, ele é uma máquina de vender. Ele é sensacional. Estive com ele no final de semana, nos três dias, também participando de uma palestra. Mas ele é sensacional. E aí eu falo, né? Da pergunta que você me falou, né? Como ficar milionário rápido? Eu falo que você tem que empreender, saber empreender, e ter pessoas do seu lado que somam. Hoje é muito difícil isso, né? Você ter pessoas do seu lado que somam, né? Pessoa que veste a camisa da empresa. Você tem que ter gratidão, primeiramente. Hoje, eu sou muito grato pela minha esposa, né? Ela me acompanha em todos os lugares que eu vou. Faço questão dela estar junto, né? Ela fez aí... Ela vai ficar brava comigo, mas... Ela fez várias cirurgias aí, mas todas eu apoiei. Eu falei assim, vamos fazer. Ah, quero colocar um silicone. Vamos fazer. Então, muitas das vezes, o cara ganha dinheiro lá e esquece da esposa lá atrás. Essa família, né? Família é a base, né? A família é a base. Família é a base. E tendo alguém para te apoiar ali, a coisa muda, né? Porque você pode chegar em casa estressadíssimo, cansado, aquele dia cansativo de tantos problemas. Aí, você chega em casa, tem alguém bacana, é diferente, né? Quando vira palestrante, vira praticamente uma artista, né? Sim. Uma artista onde todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer falar com você, todo mundo quer tirar dúvidas. E temos hoje um mercado de palestrantes gigantescos. E você começou a se destacar nesse mercado. Existe uma pretensão de um dia vender as empresas e aí só seguir na vida de palestrante? Ah, difícil vender as empresas, porque cada dia mais me oferecem empresas para eu assumir. Inclusive, o grupo está, nós estamos criando um grupo. Esse grupo está assumindo uma distribuidora de produtos farmacêuticos que a empresa está avaliada em mais de 50 milhões de reais. Nós estamos assumindo, eu e minha esposa, nós estamos assumindo esse grupo também. Então, quando você vira um mentor empresarial, um palestrante empresarial, tem muitas empresas aí que eles não têm sucessor e nos oferecem. A gente penera, o que for legal a gente assume, vende depois, mas a construtora e o paisagismo, eles não vão ficar à venda, né? Música Tchau, tchau.